E aí, galera! Beleza? Firmates daqui! Bom, galera, estamos aqui continuando a nossa série de Luigi's Mansion E, bom, galera, no último episódio a gente fez a introdução Chegamos aqui nesse hotel, mansão assombrada, assustadora E, bom, galera, a única coisa que eu fiz do último vídeo pra esse Foi passar pela porta principal E estamos aqui nesse super corredor E o nosso doguinho tá latindo ali, vamos ver Ok, tem o quadro de um cientista Aham, ok Então, eu tenho que aspirar isso aí? Talvez soprar? Talvez fazer um bum? Não, beleza O que foi, doguinho? Tá, coisa aqui na porta, vamos ver Alô? Alguém aí? Beleza Pra onde a gente vai, doguinho? Você que tá comandando aqui, dog Você que comanda, meu filho Abre aqui Trancado, eu preciso da chave Dog, pega a chave aí, dog Vamos seguir aqui no corredor Ok Talvez algo aqui Alô? Que susto, eu pensei que era uma mulher aqui Pera, as máscaras do povo Aspira tudo Vamos quebrar tudo Pera, tem um saco de dinheiro ali, impressão minha Aspira tudo aqui Ó, as roupas da galera Ok, calma Ah Eu tô aspirando as roupas dele mesmo Ok Tô aqui roubando todas as roupas, meu povo Vou roubar tudo Rouba tudo, rouba tudo Ah, tá Pera, pera, pera Ali Tem coisinha Que a gente faz, ó E Pou Beleza Vamos abrir o cofre Opa Pegamos aqui uma gema, galera Deixa eu pegar Boa Eu ainda não sei pra que que servem essas gemas Mas a gente pegou, hein E parece ser bom o negócio Ok, desse lado Ah, ó Tem outro negócio aqui, ó De 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 senha, ó Pou Beleza O que que é isso, minha gente? A chave Caraca, a chave tava aqui Beleza, beleza, beleza Só aspira tudo aqui Tem sempre dinheiro no sofá, galera É sempre assim Você sempre encontra um dinheirinho no sofá Aspira tudo Deixa eu pegar aqui a chave Beleza Pegamos Pera que tem umas barras de ouro ali, hein Tem umas barras de ouro escondida Por isso que é sempre bom, ó, galera Você aspira tudo Aspira tudo Não vamos deixar nada Eu quero deixar esse hotel aqui, ó Nos trinks, galera Boa Ó o sacão de dinheiro Eita, priula Eu tamo rico, galera Só não sei pra que que a gente vai usar esse dinheiro Mas nós tá rico, beleza Passa pra cá Sai aqui da salinha Pera Ô, fantasma Que que é isso de cartaz de procurado Ele, ué É ele, é ele Vem cá, fantasma Vocês vão se ver comigo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma E... Pera, 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 pera Pera Ai, meu Deus Ele vai bater em mim Calma Licença, licença Ai, eu preciso Eu preciso dar o choque neles Vai Beleza Sugou Sugou os dois de uma vez Vai Bate 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 Beleza Mais uma Quer mais uma Quer mais uma, fantasma Vem cá Vem cá, meu filho Opa Eu tô vendo, eu tô vendo E toma Beleza Peguei Certinho Vem, 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 vem Vai fugir não Vai fugir não Vai entrar no aspirador, galera Caraca, essa batalha foi boa Porque a gente aspirou os dois De uma vez só, galera E calma Vamos tirar esses cartazes aí, viu Que eu não quero estar procurado não, viu Quero estar procurado não Tira esses cartazes Alguma coisa aí? Alguma coisa aí dentro? Não? Pera, tem como a gente abrir aqui Tá, não Opa Mais din-din Mais din-din Beleza E essa porta aqui? Alguma coisa? Tá Fechado Beleza A gente não consegue entrar Aspir esse resto de dinheiro Eu ainda não sei pra que serve esse dinheiro Mas Beleza Eu vou pegar, galera Eu vou pegar Por que não, né? Tá, beleza Calma Tem aqui mais um negocinho Oi, dog Deixa eu só tirar mais esse cartaz aqui, meu Vamos só dar uma olhadinha no resto do corredor, galera Porque o jogo de... Jogo Mario Jogo da Nintendo É exploração, galera Você tem que explorar pra descobrir as coisas Então vamos Hora de usar a chavinha Ok Beleza Ótimo A chave entrou Normal Isso sempre acontece Ok Beleza Tem como a gente tirar esses... Esses papelzão aqui Eu vou limpar tudo, minha gente E esses quadros aqui? Tem como dar uma limpada? Deixa eu fazer assim Opa Saiu o dinheiro de lá Pera Tô tirando aqui o pano Opa Tem Cheio de rato Ok Pensei que o rato ia me matar, galera Opa Ô, dog Não me dá susto não, dog Deixa eu tirar esse negócio aqui também Tira Beleza Eu quero tirar tudo pra deixar tudo limpinho, galera Esse hotel aqui tem que estar nos links Calma, é um baú? Opa Olha só, galera Pega tudo do baú Beleza Ótimo E aqui? Ah, tá A gente tem que fazer o negócio da lanterna, né? Ok Calma Dá uma giradinha Beleza Girou e pão Ok O que vai vir no cofre? Tem um mecanismo ali, hein? Ô Ô Ha ha Uma lanterna nova? Aham Eu sei que é uma lanterna mais bonita, hein? Mas o que que é isso? Opa Apitou ali? Tá O que que a gente faz? Pra usar Tá Segura X A gente transforma as coisas em real, galera Que massa Passa aqui tudo Passa aqui tudo Beleza Porque eu quero esse din-din Calma E aquela aranha ali? Beleza Aranha Aranha Calma E se eu dou um raião nela? Opa Era pra dar o raião nela Beleza Mais din-din, galera Mais din-din Ok Tá aí esse panão aqui Eu vou tirar esse panão aqui também Beleza Vem E puxa Ok Será que tem algum dinheiro ali também, galera? Vamos ver um din-din Vamos ver um din-din Ok Vem Vem um porquinho Vem, porquinho Vem Opa Bastante din-din No porquinho Beleza Bastante dinheiro Ok Tamo pegando tudo Galera Tamo limpando aqui Todo o hotel, minha gente Não Esse hotel aqui é cheio da grana Viu? Já ganhei dois mil reais Só aqui nesse hotel, galera Vou viver aqui Tudo bem que tem fantasma Tudo bem Mas É o preço, né galera? E esse tapetão aqui Será que tem como pegar? Não Beleza E agora pra onde a gente vai? Ah, pera Isso aqui eu posso usar o negócio? Não Tá Opa Ah, que o doguinho veio pra cá Certo? Ah Então será que a gente consegue ver fantasmas com isso, galera? Vamos ver Ok Ah, o doguinho entrou por ali Então, eu acho que É porque a gente precisa testar com algum fantasma Fantasma Ah, pera A gente vai transformar ele Em pessoa? Mas o que é esse cara? Ok E aí, cientista Beleza? O cientista maluco E aí? Oh É um idoso Coitado Sou eu, Luigi? Luigi Ah, se não é Luigi O meu preso A última pessoa que eu esperaria encontrar aqui Ah, eu acho que ele é um amigo meu Segura o seu momento Segura o seu pensamento pro momento Agora não é hora de conversa O que importa é que você está bem Vamos, Luigi Precisamos sair daqui agora Esse hotel é cheio de fantasmas Vamos correr Não, não, não Não, não Mano, Mario Tem um Mario O que? Todos os seus amigos foram capturados? Você não pode abandonar eles, né? Oh Você é o mesmo de sempre Eu vejo Ele é uma pessoa que gosta dos amigos? Ok Eu não estou surpreso com isso Mas eu Professor Elvingad Tenho uma ideia Primeiras coisas Nós precisamos ir ao meu carro Ah Você me leva lá? Ah Você já está usando a Poltergust G00 Você pegou no meu carro, não foi? E você tem atrás de você Você foi na garagem Então bora Ok Então isso aqui é dele, galera Beleza Então pelo menos agora a gente tem um amigão Pelo menos era uma pessoa, né? Calma, só para checar, né? É, é uma pessoa, galera É uma pessoa É uma pessoa mesmo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá, a garagem é para cá Beleza Vamos indo Eita Mais cartazes do Luigi, hein? Eu não quero você procurar aqui não, minha gente Ei, Luigi Olha ali Opa O elevador vai levar a gente para a garagem no instante Vamos correr antes que os fantasmas nos encontrem Mas calma aí, professor Que eu tenho Eu tenho uns negócios aqui para resolver, viu? Estou sendo procurado aqui nesse hotel E isso não é muito bom, não Tem um buraco ali naquela parede, né, galera? Vocês viram, né? Mas muito provavelmente a gente vai ficar dando volta nesse hotel Então eu só vou tirar isso aqui de agora E depois a gente pode dar uma explorada Beleza Tira mais um cartaz Ok Mais outro Ótimo Opa, tem mais umzinho aqui do lado do elevador Eu não quero você procurar aqui não, viu, gente? Tá, deixa eu só pegar essas moedinhas Ok Pega tudinho Pega tudinho E vamos pegar o elevador, galera Ok, calma Será que é o lixão? Beleza Ei, Luigi Olha só É dinheiro E muitos disso Até com todo esse perigo Eu tenho certeza de que o dinheiro ainda é importante Os fantasmas não se veem interessados em pegar Então o que você diz? Por que você não pega tudo? Bom, eu definitivamente quero Pega o máximo que você quiser Enquanto você estiver É... E você sabe Enquanto você estiver capturando fantasmas e salvando seus amigos É bom ter um dinheirinho Mas eu quero saber pra que vai servir esse dinheiro Mas deixa eu pegar esse resto aqui, viu Não vou deixar esse cientista pegar nada, hein Tudo meu, tudo meu Opa Chama o elevador de novo Bora Bora, professor Entra aí, meu filho Pra onde nós vai? Com tudo esse... Alguns quartos foram removidos de todos os botões Ai, eles tiraram os botões O que está acontecendo aqui? O mistério para depois Bom, vamos para o B1 É o único que dá, né? Então bora Ok Beleza Pelo jeito, como a gente for liberando A gente vai ganhando os botões, né? Opa Eu acho que um dos seus amigos estava preso junto comigo no 2F Eles devem ser levados para os andares mais pra cima Pra ser mais protegidos Então a gente vai precisar dos botões do elevador Ok Você está muito perto, viu, meu senhor? Beleza Vambora, vambora, vambora Vão, véi Vambora Ok Tá, deixa eu só testar uma coisa É o X Isso aqui Vai transformar aquilo em real? Não, né? Porque ali é um quadro Não, mas eu acho que é só um quadro normal, né? Pera Tem dinheiro nessa planta? Não tem, não? Eu pensei que tinha nota de dinheiro ali, não é? É, nota de dinheiro É uma árvore de dinheiro, galera Tá, calma A gente não precisa ir pra lá A gente precisa ir pra garagem Ok Então bem-vindo pra cá Filha da mãe E o professor ainda deu risada Olha, professor Eu vou sugar você, viu Eu vou sugar você óculos aí, hein Vem cá, professor Você não me zoa não, viu, professor? Pera E se eu transformar isso aqui? Ah, moleque Eu tô pegando jeito, galera Pega essa gema aí Eu tô existindo estranho Tem gema diferente em todos os locais, galera Será que tem diferentes gemas por andar? É aqui? Eu não lembro se é aqui É aqui, é aqui, é aqui Ai, meu Deus Ok E aí, meu filho Vamos batalhar Vamos batalhar, fantasminha O professor E aí, meu querido Ah, ele vai usar máscara? Não O que ele vai fazer? Ele tá arremessando mal em mim? Ô, seu safado Ok, tá Essa é pesada, hein Cuidado, Luíde Cuidado, Luíde Foge, foge, foge Beleza Prende ele Ah, é, a gente precisa dar o choquinho Calma Não Ah, e isso aqui? Será que dá pra gente ver onde que ele tá? Beleza Ok Tô girando aqui pra ver se eu encontro ele Opa, tá Ele tá pra lá Calma Usa o poderzão Pera, o professor tá do outro lado Filha da mãe Tá Vai Gira Meu Deus, eu tô pro outro lado Vai Congelou Sugou Beleza Agora vai, agora vai Ah 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 Vai Beleza Tomou essa já, né, meu querido Ok Usa aqui o especialzinho Beleza Ó, eu consegui encontrar ele Ok, 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 ok Foge, 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 foge Se esconde, se esconde, se esconde Vai acertar ou não, filho? Vai acertar ou não? Tô aqui longe, tô aqui longe Aqui, ó Pou Pra você, ó Beleza Porque aí pelo menos a gente dá uma Uma segurada na Na mala E vai Beleza Não pegou? Toma Beleza Vai, 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 vai Congelou Sugou Beleza Vamos, vamos, vamos Ah Toma 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 Quebra as malas já tudo Ok Segura aqui o X Tá, ele tá do outro lado Beleza, beleza, beleza Não vai pegar essa mala, não Ok Virou E Vai Vai Calma Agora vai, agora vai E Congelou Não foi Solta essa mala, meu filho Vai Congelou Beleza Sugou Ok, vamos É agora Você vai morrer E Vem Boa Ele pegou o chapéuzinho Opa Que que é isso? O que que é isso, minha gente? É um milkshake? É uma bateria? Ganhamos Só sei que ganhamos, galera Que que é isso aqui? 5 e 1 É o botão E eu pensei que era um milkshake E uma bateria Mas parece uma bateria Parece um parafuso Ok A gente pegou o 1 E o 5 Ok São definitivamente os botões do elevador Eu nunca imaginaria que os fantasmas estariam com eles Mas só temos dois Ou seja, ainda tem outros fantasmas aí Com o resto dos botões Não importa Vamos para o meu carro Eu tenho uma coisa muito interessante Que eu quero mostrar para você Bora, professor É Melhor do que nada, né, Luigi? Pelo menos a gente já tem dois Falta só mais Bilhões de andares aí, hein? Ok Beleza Será que a gente vai pilotar o carro dele? Vai ser legal, hein? Ah Isso aí O Luigi não sabia Opa Aham Sem tocar Isso não é para você não, Luigi Esse jogo é tão fofinho, cara É tão bonitinho Opa Deu uma dorzinha nas costas Aham O que que isso vai fazer? Opa Pra trás Ok Beleza Até o ratinho ali quer ver É um laboratório portátil Meu Deus Que incrível, galera Não Isso é incrível, viu, doutor? Isso é incrível Zaço Ok Agora a gente tem um laboratório secreto Será que aqui a gente vai poder gastar o nosso dinheiro? Vamos lá Fala aí, doutor E se viu que ele tem a câmera de segurança É tudo protegido, galera Olha só Muito bom, hein? Muito bom Haha Bem-vindo ao meu laboratório Esse é um das minhas outras novas brilhantes ideias Um laboratório portátil Ele é poderoso É seguro E ainda tem ar-condicionado Eu sempre soube que um dia eu precisaria disso Ah, o pão que eu trouxe comigo, não é mesmo? Aham E aí? Hum Você quer saber o que eu estava fazendo nesse hotel? Ah, é meio uma longa história Mas a forma curta Eu fui enganado Como todos Eu recebi um convite de alguém Falando que era dono desse hotel E que tinha uma preciosa coleção de fantasmas É... De todo mundo E bom Nenhum pesquisador de fantasmas iria negar um convite desses É óbvio Eu aceitei o convite Mas quando eu cheguei O convite era apenas uma trapaça Eles me capturaram E pegaram toda a minha coleção Coleção preciosa de fantasmas Ah... Isso inclui todos os fantasmas que você capturou em todo esse tempo Até mesmo King Boo Ah... Perder ele realmente me deixou bravo Ele é o meu favorito Então é... Então o Luigi e esse professor trabalhavam juntos O que? Eles soltaram o King Boo? Ah... O dono do hotel O que será que ela vai fazer? Você é a nossa única esperança Luigi Contra todos E sem nenhuma hesitação E sem nenhum custo Ah... Você precisa pegar a minha coleção de volta E... Falando sobre coleção Você não queria me dar os seus fantasmas que você já pegou? Ah... Ok Ah... Então porque ele é um professor E ele estuda fantasmas Ótimo Ah... Interessante O que será que ele faz? Está tudo certo Continue capturando fantasmas E volte sempre ao meu laboratório Eu vou sentar uma galeria Para que você possa ver os seus fantasmas Que você capturou Uau... Hã? O que... O que é essa cara? Estou esquecendo alguma coisa importante? Aham Ó... É verdade Ah... Eu esqueci de falar para você sobre salvar os seus amigos e família Completamente esqueci Ah... Bom... Para encontrar os fantasmas e salvar os seus amigos Você vai precisar explorar o hotel E... Para te ajudar Eu vou te dar uma das minhas maiores invenções Opa Uma lancheira? Eu chamo isso de Virtual Bull VB... É... Da forma curta Parece um óculos de realidade virtual? Não parece? Hã... Ele é meio que uma arte de realidade virtual Para você ver tudo numa tela vermelha Hã... E tudo que estiver vermelho é raiva Você sabia? Apenas espere até os meus materiais de marketing estiverem prontos Vai voar Você pode usar o VB para se comunicar comigo a qualquer hora Ok Você pode testar esse sistema mais tarde Pressione o botão de menu E utilize o VB Ok Ah... E mais uma coisa para você Opa Isso É a primeira coisa que você vai precisar instalar no elevador É o elevador tracker Ok Não sei para que isso serve Mas beleza Vamos lá Ah... E é isso Eu... E... Depois eu falo com você mais tarde Vai lá e comece a instalação VB para o elevador Estou contando com você, Luigi Beleza Converse Multiplayer Volte para o menu Ok Settings Gallery Vamos ver a galeria Ok Fantasmas Beleza Fantasma Ok Então aqui são todos os fantasmas que a gente pode capturar Ok Opa galera Ué Já apertei um botão novo ali Mas calma aí Calma aí Só ativa isso aqui Beleza Mais uma gema Perfeito Meu Deus galera Eu não sei para que isso serve Vocês treinam Mas calma Eu peguei um novo negócio Para que serve isso Vira Ok Isso serve para Aham Não entendi muito bem Mas ok Ok Tá Tem algo aqui Não Vamos sair Vamos voltar para o elevador Instalar nossas coisinhas E zarpar galera Volta para cá Ok Só espero que não aconteça nada de errado Tem uma aranha ali E aí aranha Vem cá aranha Opa Ganhei dinheiro Eu sei que tinha Tem muita aranha aqui hein minha gente Vem cá aranha Eu vou limpar esse negócio todo Calma Tá Eu pensei que ia movimentar ali o negócio Ok Mais aranha Mais aranha Ô louco E a aranha machuca Bom É aranha né galera Tá Entra aqui no elevador Vamos ativar os botõezinhos Botar o tracker E eu acho que a gente vai estar na bala galera Vem cá Bota os botões Beleza É um negócio muito complicado Opa Ok O que que tá acontecendo Ah Basement Ok Fala aí professor Olá Luigi Parece que a sua instalação foi um sucesso Agora Que você tem esse sistema Isso quer dizer Que a gente pode extrair os mapas e dados De cada andar do elevador E para isso Eu vou mostrar as coisas aqui Não é mesmo Tipo vai aparecer um mapinha ali Então por que você não bota esses botões E coloca no painel Ok Botão 1 O primeiro andar Opa É mágico hein galera A gente nem precisa botar Ok E o botão 5 Vai lá botão 5 Beleza Ok Então o primeiro andar Deve ser meio que o lobby né Eu não sei se é o underground Eu acho que é Ok Agora você pode ver o mapa de cada andar E tem outra surpresa Luigi Sabe aquele negócio virtual boo O mapa é automaticamente mandado para o seu bebê Então você pode ver o mapa também Então se você quiser abrir o mapa Você pode Ok Então vamos mostrar para você O mapa é super útil para explorar novos andares Enquanto você estiver explorando o hotel Você deve caçar os botões do elevador Os botões vão deixar você atingir novos andares E aumentar a sua exploração E você deve encontrar os seus amigos também Haha Outra última coisa Luigi A gente precisa fazer um super teste do bebê Ok Abre o seu bebê E comunique comigo Ok Botão Beleza Ó Ó O mapa carregando Ô louco Tá E a gente tem que entrar em contato com o doutor Beleza Ótimo Testando Testando 1, 2, 3 Esse é o professor Edgar Residente Gênio Você está me escutando Luigi? Fantástico Parece que a comunicação do bebê está funcionando perfeitamente Isso significa que você pode usar isso para comunicar comigo Quando você quiser ok Então quando você quiser conversar Apenas faça isso para testar ok Beleza Ah Você também deve checar o log do mesmo sistema Para saber alguma informação se alguém estiver te ligando Beleza Ok Testando meu inventário É Testar os meus itens é legal Mas a gente deve voltar ao trabalho E falando sobre trabalho Eu tenho um para você Luigi Você deve pegar o elevador para o andar 5 Certo Eu estava naquele elevador antes de ir para a sala Tem uma mala naquela sala Fez você consegue pegar para mim O meu quarto é Ai meu Deus qual que é? Bom Você tem um mapa Você vai descobrir Então Boa sorte Tente voltar vivo Luigi Meu Deus galera Mas bom gente Eu vou ensaiar nesse vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você quiser que eu continue com a nossa série Da mansão assombrada do Luigi Não esquece de deixar o like E até o próximo vídeo galera Falou Bate aqui E tchau Fui Tchau 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 Obrigado.